Oi, daorinhas! Antes do vídeo começar, eu vou estar falando um negócio aqui pra vocês, beleza? Eu vou estar mandando um salve pros meus inscritos aí, beleza? Hoje eu vou estar mandando um salve para o Master Mito e o João Adam, beleza? Então um abraço aí, cara, por estar apoiando o meu canal, por você estar junto aí nos meus vídeos, beleza? Valeu e bora pro vídeo! Valeu, daorinhas! Eu sou a Edgames e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui do canal. Galera, já vai se inscrevendo, deixando o seu like, porque hoje eu vou estar trazendo um vídeo bem diferenciado aqui pra vocês, né, pessoal? Bem, o vídeo de hoje eu vou estar ensinando, cara, a resolver um problema que é muito chato. Um problema muito chato que eu tive, cara, deve estar aparecendo aí na tela porque eu estou falando que é muito chato. Porque basicamente o jogo meio que fica travando. E no caso do meu foi o Minecraft. Só que na gravação, né, porque na hora que você está jogando o jogo ele fica tipo CCTV, normalzão, tá? E aí na hora da gravação ele fica um troço muito ruim. O meu que eu gravo, o meu aplicativo que eu gravo, nem aplicativo, né, é um aplicativo, seja, é o OBS, tá? Ele, pra mim, é o melhor, tá? Ele é muito bom, o OBS Studio, cara, e ele é de graça. Não estou fazendo, eu estou fazendo propaganda, só que tipo, eu não estou sendo patrocinado nada. É porque é muito bom mesmo, eu gosto muito dele. Mas enfim, eu vou ajudar vocês a resolver esse problema, né? Basicamente, a primeira coisa que você tem que fazer é vir na aba de configurações, ok? Você vai nessa aba de configurações, eu vou estar ensinando a primeiro método de resolver. No caso, meu, não foi o primeiro método, tá? Eu vou estar ensinando o segundo, tá? E o primeiro método é em vídeo, ok? Em vídeo. E aí você vai aqui em vídeo, cara. E aí, se seu método for meio que o primeiro método, é porque seu PC não aguenta, tá? Então você vai mexendo aqui na resolução, cara. O meu PC, ele aguenta Full HD. Então eu estou colocando Full HD. Mas, cara, perceba que nesse problema, o meu já rodava em Full HD normal, tá entendendo? O YouTube só não vai estar dando a impressão pra vocês, porque o YouTube, ele meio que... Pra canais que não tem tanta visualização, ele corta meio que a qualidade. Então o negócio que é a qualidade AP1 e tem a qualidade VP09. A qualidade AP1, ela meio que... Ela meio que é pior. E ela fica meio que fazendo os negócios, os negócinhos vão tirados na tela e tal. E a qualidade VP09 é a normal, a normal zona. Enfim, mas fora de assunto, tá? Eu vou estar falando pra vocês. Você vai mexer até a sua... A seu PC aguentar, tá? A resolução, tá? Você vai mexendo aqui. E no caso, né, se o quadrado não for ajustado pra sua tela, você vai mexer aqui também, beleza? Essa aqui é a resolução da tela. Essa aqui é a resolução realmente do seu jogo, que vai captar, beleza? Então você vai trocando até ficar o ideal, até não travar mais, tá? Mas, enfim, esse não foi meu problema, porque meu PC já rodava Full HD normal. Agora eu vou resolver o problema da maioria das pessoas. Em modo de saída. O modo de saída, você vai aqui e você vai fazer o seguinte. Você vai mudar esse encounter. O encounter, basicamente, no seu, ele vai estar em software, tá? E você vai ter que mudar pra hardware, tá bom? No meu, o meu hardware, que é a minha placa de vídeo, é da NVIDIA. Então eu vou usar esse NVENC aqui, que é o da minha placa de vídeo, beleza? Se a sua placa de vídeo for de outra empresa, ou marca e tal, você vai usar esse daqui, que é o QSV, beleza? Aqui também funciona, já testei, tá? Então funciona, você vai mudar pra algum hardware aí, beleza? Só que não é só isso. Alguns youtubers, na verdade, só um que eu vi, trazendo esse método, ele não explicou o seguinte. Essa taxa de bits de vídeo, tá bom? Essa taxa de bits é o seguinte, cara. Essa taxa de bits, você vai ter que mexer, beleza? Então, pra você mexer, basicamente ele vai estar em 2500, beleza? Vai estar assim, o seu. Pode estar em outra forma, só que meio que o meu tava em 2500 no começo. Se o seu criar esse problema, que é meio que... Você coloca em hardware NVENC para destravar. Só que ele meio que vai criar uns pontilhados na tela, uns negócios meio que... Sei lá, borra a tela quando você tá mexendo e tal. É basicamente isso. Fica pior. Não fica travando, só que a qualidade fica pior. Você vai ter que mexer nessa taxa de bits de vídeo, beleza? A minha, eu coloquei em 25 mil. Atualizei só mais um zero, meu PC rodou, ficou mais bonito e tal. E aí, cara, você vai colocando, beleza? O ideal pro YouTube é 8 mil e 12 mil. Mas sei lá, eu não achei tão bom assim eu colocar. Então eu coloquei em 25 mil. Porque fica com a qualidade melhor. E é isso, cara. E não fica com aqueles negocinhos na tela que fica muito chato, cara. Beleza? Então, você vai mudar pra o seu número. Pode ser de 8 a 12 mil. Menos de 8 mil não é tão legal, tá? E aí você vai colocando pra cima, tá? Pra cima, pra cima, pra cima. Até ficar legal, tá? O meu foi 25 mil. E aqui, a última coisa. As últimas coisas, na verdade. Outra coisa, eu vou trazer um complemento aqui, né? Qualidade de gravação. Você vai colocar a mesma da transmissão, ok? Além de você estar em modo de saída simples, tá? Pra ele copiar a mesma da transmissão. Ou seja, você tá gravando uma live. Ele vai trazer a mesma qualidade que você vai estar gravando, beleza? Então, você vai colocar isso. E a última coisa, que é o formato de gravação. Não menos importante. Que o formato do YouTube é MP4, tá? Não é nenhum desses, tá? É MP4 o formato de gravação do YouTube, ok? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Esse foi um vídeo mais diferenciado. Se inscreve aqui embaixo. Deixe seu like. Fui, tchau, falou! Tchau, tchau, tchau.